Item 8, processo 485004796-2011-26. Reajuste tarifário anual de 2012 da Energiza Borborema Distribuidora de Energia CA, EBO, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2012. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Começa a leitura a partir do item 3. Em 30 de 12 de 2011, a Borborema encaminhou a anel proposta de reajuste tarifário médio de 3,22% a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento. A partir de 4 de 2 de 2012, sendo 5,38% relativo ao cálculo econômico e menos 2,15% referente aos componentes financeiros. Importante destacar que no pedido da distribuidora, os efeitos médios para os consumidores seriam 12,58%. Em 25 de 1 de 2012, a SRE emitiu nota técnica 21, a qual apresenta a sua análise acerca do referido reajuste tarifário. É o relatório. Procuradoria. O presente proposta encontra respaldo no artigo 3º da Lei 9.42796, que remete à competência da ANEL, àquela prevista no inciso 5º do artigo 29.8987,95, para a homologação de reajuste tarifário, segundo os ditames do serviço pelo preço, e cláusula 7ª do contrato de concessão. Quanto à taxa de fiscalização, encontra o respaldo normativo no artigo 12 e seguintes da Lei 9.42796, e a tarifa de uso do sistema de distribuição no artigo 3º da Lei 9.42796, e o artigo 15.775, de 9.6, está em condição de ser subiado. Conforme a nota técnica 21 da SRE, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da borborema será de 8,93%, como ilustre o quadro a seguir, que resulta de um RT médio de menos 0,19%, dos quais 5,03% correspondem ao cálculo econômico, 5,22% menos, né, se refere aos componentes financeiros. Na prata, os componentes financeiros negativos que saem são bem maiores que os negativos que entram, o que explica muito a diferença entre o RT médio e os efeitos médios. que esse 8,93% dos efeitos médios devem ser comparados com os 12,58% solicitados pela distribuidora. Percentual médio do RT econômico, 3,49% diz respeito à variação dos custos da parcela A e 1,54% da atualização da parcela B. Aí tem um quadro que destaca as principais variações e cada desses componentes, sua participação na receita, com a explicação logo em seguida dos mais relevantes. Proposta da variação dos custos da parcela A, que representa 67,17% do RT econômico da concessionária, a mesma decorre principalmente do acréscimo de 6,54% nos custos da compra de energia, o qual corresponde a 3,12 pontos percentuais no RT atual, explicado pelo aumento da participação dos contratos de leilão de compra de energia anual, com preços mais altos do que o mix de energia anterior, bem como pela influência do IPCA, 6,23%, e do IGPM, 4,53% ao ano, utilizados para reajustar os preços de contrato. Aqui tem uma explicação mais também dessa empresa, o Grupo Energiza, tem um contrato antigo de compra de energia da Petrobras e a cotação do dólar também fez com que aumentasse esse preço. Aqui tem um detalhe importante, que a própria variação do IPCA e do IGPM aumenta o custo, mas o pior é que os contratos que saem de energia velha são atualizados pelo IGPM e os que entram pelo IPCA, que teve uma variação maior. Então, o aumento da participação e essa composição de índice fez com que aumentasse os custos da energia comprada. Cabe destacar o aumento da RGR de cerca de 25%, explicado pela nova metodologia contábil implementada no exercício de 2011, que considera o valor do laudo da variação nas demonstrações contábeis, que ocasionou um aumento considerável no valor do ativo imobilizado em serviço líquido, que é a base de cálculo para a RGR. Isso aqui em seguida, se algum diretor quiser uma explicação mais detalhada, espero que tenha alguém da SFF ou da própria SRE para isso. Parcela B, para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IGPM, 4,53%, subtraída de menos 0,14, que é o X, no período de fevereiro, e aí tem um quadro que explica como a composição do X, que é a composição desses diversos índices, mais o X, Z. É o gráfico tradicional que mostra a composição de todos os custos, com e sem os tributos. Uma explicação geral sobre os componentes financeiros. Previsão de subsídio e baixa renda. Tendo em vista o disposto na resolução normativa 472, de 2012, estabeleceu nova metodologia de apuração e custeira de diferença mensal de receita das concessionárias e bem-mensionárias de distribuição, decorrendo da aplicação da tarifa social aos consumidores integrando da subclassia redencial baixa renda, foi considerado o componente financeiro denominado previsão subjeto de baixa renda, no valor de pouco mais de R$ 1,6 milhão, equivalente ao limite de custeio de 1% da receita econômica anual da concessionária. O montante mensal que exceder o duodécimo desse valor, no caso, mais de R$ 133.800, será custeado com recursos provenientes da CDE. O ajuste financeiro da Coteminas, conforme disposto no artigo 8º da resolução amulogatória 1110-2011, foi que atualizou as tarifas da Boborema no ciclo passado, determinou que todo o faturamento proveniente da Coteminas no período de referência fosse revertido em favor da mocidade tarifária, mediante o componente financeiro negativo. Foi considerado no atual IRT da Boborema um reajuste financeiro negativo, já atualizado pelo IGPM, de mais de R$ 7,8 milhões, quanto ao anterior, o valor era mais de R$ 16,1 milhões, o que reduziu o total negativo dos financeiros. Isso aqui explica também a diferença entre o efeito para o consumidor e o IRT econômico, que saiu um financeiro de pouco mais de R$ 7,8 milhões, aliás, de pouco mais de R$ 16,1 milhões e entrou um de pouco mais de R$ 7,8 milhões. Como que sai bem maior do que o que entra, mais do que o dobro, então isso afeta no sentido contrário à tarifa. Farregou a tarifa do ciclo passado, que foi atualizada em pouco mais de 14%, ela seria mais ainda se, em lugar de R$ 16,1 milhões fosse só R$ 7,8 milhões no ano passado. Aí tem a tabela que compara a proposta da concessionária econômica com a proposta da SRE. As principais diferenças entre as duas, a proposta da empresa e da SRE, residem nos valores dos componentes financeiros, particularmente em relação à CVA, devido à atualização financeira e às regras de repasso dos contrários de energia, ajuste financeiro referente ao consumidor com termínio, devido principalmente ao cálculo da variação da despesa com a compra de energia para atender esse consumidor, que levou em conta a previsão de carga considerada no IRT de 2011. Merece destaque também a diferença referente ao surgido de baixa renda, visto que a SRE utilizou em seus cálculos a nova metodologia estabelecida na resolução do Mativo 472, de 2012. A proposta da empresa foi de dezembro passado e essa resolução foi a deste ano. Portanto, essa diferença deveria mesmo ter acontecido. mantendo apenas o componente financeiro, previsão de baixa renda, limitado, no caso, a 1% da receita econômica concessionária, como já disse antes. O ajuste compensatório correspondente à previsão concedida no ano anterior e sua substituição pelo valor definitivo resultaram em pouco mais de R$ 1,9 milhão. Aqui os efeitos da neutralidade. Parcelar um valor em benefício do consumidor de mais de R$ 739 mil. Diante do exposto, considerando que a coisa do processo 48500-0047-96-2011-26, voto pela emissão de resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da Energiza Boborema a partir de 4 de fevereiro de 2012, que representa um efeito médio de 8,93% para as tarifas atuais dos consumidores cativos, fixar a TUSD, estabelecer os valores da taxa de fiscalização, aprovar para fim de cálculo do atual reajuste tarifário da cota anual de CCC e da previsão anual dos encargos do serviço térmico e de energia de reserva para o período de 4 de fevereiro de 2012 a 3 de fevereiro de 2013 e aprovar o montante custeio da DMR a ser coberto com recursos provenientes da CDE, ver como o valor a ser repassado à Energiza Boborema relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão do subjeto de baixa renda concedido anteriormente e sua substituição pelo valor definitivo do subsídio. É o voto. Discussão? Só um comentário, isso aqui não tem nenhum prejuízo porque está explicado na sequência, mas aquele tradicional quadrinho lá do item 7, aqui faltou colocar o financeiro que sai exatamente para ter essa dimensão, como você bem explicou, que o que impacta, na verdade, a percepção do consumidor é a diferença entre o que entra e o que sai. Mas, claro, você explicou lá na frente que aquela questão da Cota de Minas está superado, mas assim, o tradicional quadrinho, a gente sempre coloca o que sai, exatamente porque faz sentido colocar o reajuste tarifário com o financeiro quando comparado tanto o que entra como o que sai, porque tem um punhado financeiro que é em regime, sai um valor e entra o outro. Mas, de qualquer forma, mesmo com a explicação seguinte, eu vou pedir para incluir, ficar mais claro nesse quadro. Senão a conta não fecharia ainda. Senão não fecha a conta ainda. Senão não fecha a conta. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que decidiu homologar o reajuste tarifário anual médio se procurar a tarifa do Energiza Boborema, distribuidor de energia, a partir de 4 de fevereiro de 2012, representa o efeito médio 8,93 sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos. Fixar tarifa de uso, termos de distribuição, taxa de fiscalização, aprovar os valores da CCC, sistema isolado, cargo de serviço de sistema e energia de reserva, aprovar também o montante do custeio, diferença mensal de receita, ser coberto com custos provenientes da CDR, com o valor ser repassado à Energiza Boborema, relativo ao reajuste compensatório, principalmente à reversão da previsão de subsídio de baixa renda concedida anteriormente, e sua substituição pelos valores definitivos do subsídio.